E aí EGR, não tá tendo mais festa de 15 anos? Só chá de fralda Sua mãe já te falava, você não quis escutar Sua mãe já te dizia, ela não quis escutar Olha EGR, se liga no que eu te digo Olha Enovinha, se liga no que eu te digo Ela tá saindo de domingo a domingo Ela tá saindo de domingo a domingo De domingo a domingo De domingo a domingo EGR que tá no toque dessa cachorrada Cai com a buceta, ela cai Cai com a buceta, ela cai Depois que apareceu gravida, não soube quem é o pai Cai com a buceta, ela cai Cai com a buceta, ela cai Depois que apareceu gravida, não soube quem é o pai Cai com a buceta, ela cai Cai com a buceta, ela cai De todos que apareceu gravidal, subiu quem é o pai Caicabos, Caicabos, Sinela Caicabos, Caicabos Sinela De todos que apareceu gravidal, subiu quem é o pai Cai com a buceita, ela cai, cai com a buceita, ela cai Depois que apareceu o grave, ainda não soube quem é o pai E a EGR, não tá tendo mais festa de 15 anos? Só chá de fralda Sua mãe já te falava, você não quis escutar Sua mãe já te dizia, ela não quis escutar Olha a EGR, se liga no que eu te digo Olha a E-novinha, se liga no que eu te digo Ela tá saindo de domingo a domingo Ela tá saindo de domingo a domingo De domingo a domingo De domingo a domingo EGR que tá no toque dessa cachorrada Cai com a buceita, ela cai, cai com a buceita, ela cai Depois que apareceu o grave, ainda não soube quem é o pai Cai com a buceita, ela cai, cai com a buceita, ela cai Depois que apareceu o grave, ainda não soube quem é o pai Ritos que aparecem o grave da luz sobre quem é o pai Cai, cabos, cai, cabos, sitela, cai Ritos que aparecem o grave da luz sobre quem é o pai Cai, cabos, sitela, cai Ritos que aparecem o grave da luz sobre quem é o pai